Olá, eu sou Vera Lúcia e o plantão de notícias da TVI começa agora. Inteligência Artificial, Congresso Nacional de Hidrogênio, ataques racistas contra Vini Júnior, em instantes. Inteligência Artificial, especialistas estão preocupados com a inteligência artificial, pois ela tem o incrível poder de mudar nossas vidas para o bem e para o mal. Eles não estão confiantes de que autoridades que estão no poder estejam preparados para o que está por vir. A OpenAI, um grupo de pesquisa sem fins lucrativos, no ano de 2019, criou um software, o GPT-2, que era capaz de gerar parágrafo de texto coerente e fazer análise à compreensão rudimentar deles, sem instruções específicas, porém, com medo de que pessoas mal intencionadas pudessem usá-la para gerar grandes quantidades de propaganda e desinformação, decidiram não tornar sua criação totalmente disponível para o público, pois era perigoso demais. A OpenAI, em 14 de março, apresentou a última versão do seu programa, o GPT-4, onde eles afirmam que eles apresentam limites mais sólidos contra usos abusivos. Arati Pabakar, diretora do Escritório de Política de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, disse que está entusiasmada com as possibilidades da inteligência artificial, porém, ressaltou que é uma tecnologia extremamente poderosa, e toda a história demonstra que esse tipo de tecnologia nova e potente pode ser usada para o bem e para o mal. Congresso Nacional de Hidrogênio A terceira edição do Congresso Brasileiro de Hidrogênio acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de maio, na Orla da Barra de Maricá, e reunirá representantes de mais de 30 entidades internacionais e brasileiras, entre empresas, órgãos públicos e associações de diferentes países, como Espanha, França e Reino Unido. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Hidrogênio, em parceria com a Prefeitura de Maricá, que vem reforçar a cidade como percursora na adoção de políticas para o desenvolvimento de diversas cadeias de valor para o hidrogênio, seu uso e comercialização. Em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, o evento terá a exibição de um protótipo do ônibus movido a hidrogênio, onde o estudo de tecnologia faz parte dos planos da cidade, para descarbonizar os coletivos até 2038. O evento contará com uma feira de produtos, tecnologia e equipamentos relacionado ao uso de hidrogênio e será aberta à população. Ataques racistas contra Vini Júnior. Na segunda-feira, 22 de maio, o governo brasileiro, em conjunto, entre os quatro ministérios, emitiu nota de repúdio às ataques racistas sofrido pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid em jogos da Liga Espanhola. No texto, o governo brasileiro pede para que as autoridades governamentais esportivas da Espanha punam os autores dos atos de racismo para evitar que o episódio lamentável se repita. No último domingo, 21 de maio, o brasileiro sofreu ataque, sendo a chamada de macaco pela torcida da Valência. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, acusou as autoridades da Espanha, a imprensa, patrocinadores e entidades ligadas ao esporte de omissão, onde, segundo ele, se trata de um silêncio conivente com o racismo e que pode ultrapassar os limites dos estádios de futebol. Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui e estaremos de volta na próxima terça-feira. Nesta sexta-feira, temos TV Esporte, com Bob, é o show. No sábado e domingo, temos dicas de trânsito, previsão do tempo da cidade, programações de eventos locais. Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau.